A Justiça decretou a anulação do reajuste salarial concedido aos vereadores de Presidente Prudente. A decisão do juiz Darcy Lopes Beraldo foi ao encontro do que pedia o Ministério Público Estadual de Prudente, que diz que o aumento foi aprovado sem a realização de audiência pública, o que era previsto em lei. Na decisão, o juiz pede a suspensão imediata do reajuste, sob multa de R$ 100 mil, caso haja o descumprimento. Ele ainda abriu um prazo de 15 dias para que a Câmara conteste as alegações do Ministério Público. O salário de um vereador em Presidente Prudente passa dos R$ 8 mil e do presidente da Câmara chega a mais de R$ 12 mil. A Câmara de Prudente disse através de nota que ainda não foi notificada da decisão, mas vai recorrer. A nota disse ainda que não houve aumento no salário e sim uma manutenção dos percentuais dos subsídios.